Coração bateu, amputeado em teu beijo, você viveu a um momento Todo dia me perguntou se você se passou, se falando do sofrimento Mas eu sei claro que chegou a hora de Deus mora a virar, vou ter esse vento Se a fulha do inimigo possa te levantar, ele é a pena onde os poderosos para te guardar Hoje em dia o tempo vai ser usada na luta a vencer, e reinar com ele Deus vai dar fé, que vai adicionar a história para os filhos teus Ele vai dar uma corrente, que está nos sentidos, e ele é teu Vai cair a mara da rocha, com esse Deus não há quem for fora, só Deus não tem Ele vai dar uma corrente, que vai dar uma corrente, que vai dar uma corrente Lá no Egito, quando a gente virou, o caos de faraó Ele cantou a Israel, que eu sabia que aquele povo não estava só Quando a gente vira vida, lá tudo tem uma saída Não há Deus, não vem o 的 Adeus